Bom, vamos lá falar do comercial e a gente tem aí as imagens do jogo de acesso do comercial, que realmente foi um momento especial para o torcedor do comercial. O time se reapresentou ontem à tarde em Palma Travaços, não é? A gente está em esse jogo histórico. O comercial na segunda-feira se apresenta com todo mundo, se reapresenta com todos os seus jogadores, com a sua comissão técnica. Será que teria como colocar aí a relação dos jogadores que se reapresentaram alto? Daqui a pouquinho a gente vai colocar, só para falar do comercial, que ainda eu encontro torcedores extremamente empolgados com esse acesso, desse dia especial contra o Voto Paranguense. E o comercial gerou uma expectativa no seu torcedor grande com esse acesso e vai para uma Copa Paulista para fazer um bom trabalho. E é aquilo que eu falei para o Gustavo Marciano, né? O torcedor do comercial vai querer cobrar um bom nível nessa Copa Paulista, né, Charles? Ontem eu estive lá na Ibicico tomando café com o Genivaldo. O Genivaldo falou o seguinte, Charles, acabaram todas as camisas. O que nós vendemos de camisa foi um absurdo. Vendeu muita camisa, ele falou. E nós vendemos aí para o comercial a preço de custo. A gente não quer nada do comercial. A gente faz isso para ajudar o clube. E o clube também arrecadou muito com as vendas de camisas. Então, para você ver a importância do acesso do comercial. Não foi só o reflexo dentro de campo, Rocha. Foi fora também. Foi também nos caixas do clube, que ajudou muito o clube. Venda de camisa, a venda de ingressos. Enfim, várias coisas aí combinou para que o comercial pudesse ter aí uma arrecadação boa. Esses 20 torcedores que se juntaram para ajudar o Dermicchiari. Entre eles aí, eu posso colocar aqui a família Scatena. Então, Rocha, esse acesso do comercial... Mas muita gente ajudou, né, Charles? Não pode pontuar financeiramente nesse momento, porque a corrente alvinegra tem mais de 200 pessoas ajudando. Muita gente ajudando. Então, seria até injusto hoje a gente citar qualquer nome aqui. Qualquer nome, né? Eu até não quero mais fazer isso, né? Porque realmente hoje tem muita gente ajudando o comercial. Muita gente mesmo ajudando o comercial. Agora, vou falar uma coisa para você, Rocha. Que sorte que pegou o Votuporanguesco. Se pega o Noroeste para o acesso, Rocha. E o comercial, Rocha, você acompanhou e você lembra? Eu vinha falando nas reportagens também, nos meus comentários também, não sou comentarista, mas eu dou uma espetada, né? Eu vinha falando que o comercial não vinha jogando bem desde o jogo, né? Contra a equipe do... A equipe do... E aí termina o jogo, né? Esqueci o nome da equipe, que o comercial pegou aqui em Palma Travassos. Que o comercial acabou ganhando no finzinho também. O comercial foi terminando o campeonato sem vitórias, né? A partir do jogo contra o Votuporanguesco e em Votuporanga, o comercial vinha caindo de produção. Tanto é que fez o gol aos 46 de segundo tempo lá em Votuporanga. E não conseguiu vencer o Votuporanguesco em casa. Então, se estivesse aí na frente do comercial para o acesso Noroeste, eu acho que o comercial teria problemas para se classificar para a Série A2. Então, a sorte que pegou o Votuporanguesco e se classificou para a Série A2 para o ano que vem. E também, outro detalhe, né? Eu já vinha falando faz tempo também, que o Wendel não vinha atuando bem já alguns jogos, né? Principalmente os jogos decisivos do comercial, né? A equipe que eu estava ali tentando lembrar, o Suzano. Então, desde o jogo contra o Suzano, o comercial não vinha jogando bem. No jogo aqui em Ribeirão Preto contra o Suzano. E o atacante do comercial não vinha atuando bem, né? O Wendel, desde o jogo contra o Suzano. Então, eu acho que foi que veio caindo muito de produção o time do comercial, né, Rocha? Pois é. O Zanetti está dizendo aqui que a gente, que a nossa reunião da Série C serviu para algumas pequenas coisas, né? Mas já é um começo, 400 mil a mais. A gente falou sobre isso, Zanetti. Falamos sobre isso, inclusive, quando essa reunião foi convocada. É que você não estava na nossa audiência, a gente, que é muito importante para nós, mas a gente falou, nós falamos aqui desse dinheiro. E claro que é um passo, Zanetti. É evidente que é um passo, é uma abertura. E esse presidente da CBF está abrindo a CBF, está escancarando a CBF. As reuniões do Libra e do outro grupo de 25 acontecem dentro da CBF. Então, é. Mas, Zanetti, o Botafogo tem que subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Série C não é o lugar do Botafogo. Para mim, o lugar do Botafogo, o Botafogo é Série B do Brasileiro, Série A do Paulistão, Copa do Brasil. E, de vez em quando, sobe para a Série A e volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo exatamente o que faz o América, né? Mas a gente falou desse dinheiro aqui. O Luiz Marinho está com a gente, o Milton Brigato, o João Luiz também está com a gente aqui. O... Quem mais está chegando aqui? O Bafo saiu da terceira do Paulista para disputar a terceira do Mineiro. Vai explicar. Tem que salvar aí, né? Tem que salvar o time do Beraba. Bom dia, equipe WSports. Bom dia, nação comercialina. Vocês têm informação do jogamento de ontem? Bom, o Charles tem... Vamos colocar daqui a pouco na tela aí. Nós temos uma nota do advogado do comercial que a gente tem para mostrar para o concedor do comercial. Inclusive, eu tentei falar com o doutor Fernando hoje pela manhã. Ele não pôde me atender justamente por isso. Porque a partir agora das 10, 10 e meia da manhã, é que ele iria já começar a fazer a sua defesa, né? Para a equipe do comercial. Então, vamos aguardar aí. E assim que for possível, colocar na tela aí uma nota. Vai colocar já já. Foi colocado para a gente, né? Não vai colocar aí já. O detalhe é o seguinte, né, Rocha? Não vai sair daquilo que ele falou para nós, né? Com exclusividade aqui, né? Anteontem, que ele escreveu e passou para nós. O Lucão vai pegar aí um gancho muito grande. Deve pegar aí até o final do ano. Gustavo Marciano, de dois a três jogos. Ele vai tentar aí fazer o possível para que o Gustavo Marciano possa pegar pelo menos um só. Um jogo apenas, né? E também o zagueiro Michael também que deve pegar um jogo de inspeção. Então, tá aí, Rocha. Boa noite, meus amigos. Sobre o julgamento, olha lá. O doutor Fernando... Explicou que fez apenas a defesa de cada caso. O julgamento já foi. A ata deve sair até às dez da manhã, que é de hoje. Após a publicação dos resultados, ele vai se manifestar como proceder. É isso daí. Então, quer dizer que ainda não saiu. Então, até depois às dez. São quase meio-dia. Acredito que deve ter alguma resposta aí no período da tarde de hoje. Vamos ficar de cima, doutor Fernando, para a gente poder passar para o torcedor do comercial nas redes sociais aí da W Sports, com certeza, Rocha. Vamos mostrar aí quais são os jogadores do comercial que se apresentaram ontem em Palma Travasso. O programa hoje será mais curto. Muito bom dia, meus amigos. Data de apresentação. Nesse dia aí estão Matheus, Almeida e Juliano. Os goleiros, Matheus e Juliano. Juliano experiente. Zagueiro Michael Douglas e Matheus Serralha. Os volantes. Volantes. Romário. O Thiago, o que se apresentaram ontem, né? Isso. Michael Douglas, Matheus Serralha e os volantes. Guatapará. Guatapará, Diogo Borghetti e Romário. Meias, Gustavo Silva e Matheus China. Atacantes, Tota, Rodolfo e Rodriguinho. E aí lembra que a representação do Gustavo Marciano, do restante, do elenco, Zagueiro Luiz Eduardo, lateral direito Luiz Roberto, lateral esquerdo Boré, volante Pitbull, atacantes Adriano Luiz e Wendel Alex. Só no dia 13 e na segunda-feira, no período da tarde. Só lembrando que o Rodolfo e o Matheus China têm contrato só até o final do ano, só para a Copa Paulista, tá? Não renovou aí para a Série A2, tá? Então parece que com isso, né, eles vão ser melhores avaliados durante a Copa Paulista para saber se vão ter condições, se vão ser aptos para poder disputar a Série A2. Que na minha opinião, eu acredito, opinião minha, que o Matheus China e o Rodolfo não ficam para a Série A2. Nenhum dos dois vão ficar para a Série A2. É, tá faltando o Thiago Moura nessa relação aí, né? Tá faltando o Thiago Moura e temos que saber por que ele não se representou. Vamos saber já, porque eu já tô falando aqui com a assessoria de imprensa. Ele renovou aqui o comercial, tá renovado o contrato, não sei se é alguma lesão ou não, né? Mas tá aí, Rocha, é praticamente todo o elenco, né? Os goleiros Matheus e Juliano, os zagueiros Maicon e o Serralha, né? Dois zagueiros, os volantes, o Romário, o Guatapará e também o Diogo, né? O Gustavo, volante, que para mim foi um dos destaques no comercial da Série A3. O Matheus, China... É, cara, o Romário é um jogador que jogaria... O Romário é um baita de um jogador, um jogador de nível de Série A2, Série C de Campeonato Brasileiro. O Romário é um jogadorzaço, viu? É um jogador diferenciado, Romário, um volante diferenciado. É realmente um volante, um jogador de Série A2 com o pé nas costas, um jogador de Série C do Campeonato Brasileiro. Ele é realmente um jogador, um volante e o volante que cobre, né? Que tem excelente cobertura dos laterais. Ele é um jogador que vale a pena ver, viu? Enquanto a bola não rola, né? Estão trabalhando na parte física e enquanto isso, é nos bastidores, as informações que vêm chegando para a gente é que... Aí rocha o pessoal na academia, fazendo a parte física, porque agora é o que interessa antes de trabalhar com bola. Ficou aí praticamente 15 dias inativo, né? Aí o Gabriel Tota 15 dias parado. Mas a informação que chegou para mim é que o Gabriel Tota não. Ele continua fazendo trabalho à parte, trabalho físico, né? Porque ele quer fazer um bom trabalho nessa copinha para que o ano que vem ele possa entrar voando aí na Série A2, caso ele fique no comercial, se não pintar aí um outro clube aí para ele poder disputar a Série A2 ou talvez até a Série A1, o Gabriel Tota é a informação que chegou para mim. Mas enquanto os jogadores vão trabalhando a parte física, nos bastidores, a informação que nos chegou é que a diretoria do comercial, juntamente com parte da comissão técnica, porque parte está lá em Uberaba, então parte da comissão técnica que está aqui, né? O próprio Acleis, o Pinho, estão aí mantendo contatos com os jogadores, juntamente com o presidente Jair Miquiari, para saber até onde o comercial vai poder investir para essa copinha, até quanto que o comercial vai poder pagar para o jogador e para essa copinha. Eu acredito, viu, Rocha? Só para lembrar que a gente está aqui com a entrevista do Vidal, tá? Já, já a gente tem a entrevista do Vidal. Então, Rocha, ainda falando sobre o comercial, vamos saber até quanto que o comercial vai gastar, né? Você entrevistou o presidente lá em Campinas, ele falou que vai sim ter ideia de trazer reforços para a copinha, e esse reforço que irão chegar, segundo a informação que chegou para mim, são reforços que já passaram a Série A2, ou seja, eles vão chegar para o camarada, para o jogador, olha, nós vamos querer, a gente quer trazer você aqui para a Copa Paulista, mas já para a Série A2. Só que para a Copa Paulista, vamos poder pagar X. E para a Série A2, a gente faz um novo contrato e paga Y. Então, essa é a ideia, já trazer jogador já na copinha, mas já para ficar para a Série A2, nível de Série A2. Agora, se o jogador vai aceitar ou não, um salário um pouco menor para a copinha, aí vai dar amizade do Acleixo, uma amizade do Pinho para poder trazer esses jogadores. Foi o que aconteceu no começo do ano, né? Tanto o Pinho quanto o Acleixo ligaram, fizeram os contatos para esses jogadores que aí estão, que disputaram a Série A2, né? O próprio Baré, que chegou aqui, o Boré, que chegou aqui, né? Através aí da amizade com a Cleixo, entre outros, o Luiz Roberto também. Então, aceitaram um salário um pouco menor. Então, acho que para a 2 também vai ter essa conversa aí de amizade entre a Cleixo, o Pinho e os jogadores para poder montar esse time para a Copinha e também para a Série A2. Acredito que o comercial quer se buscar aí, pelo menos aí, chegar até a final da Copa Paulista porque o sonho do comercial é disputar a Série D. O mesmo sonho da portuguesa, né, Rocha?